É, meus amigos, voltemos a falar sobre Cuca aqui, até porque ele pela primeira vez tocou de fato num assunto que já vinha o assombrando há um bom tempo, inclusive fez ele deixar o Corinthians muito rapidamente no ano passado. Fala, moçada, beleza? Eu sou o Bruno Formiga na Arena, mas vamos conversar sobre Cuca, que assumiu o Atlético Paranaense e depois da estreia dele pelo clube fez um pronunciamento longo e um pronunciamento importante. Não acho que seja um pronunciamento histórico e eu vou explicar porquê. Antes disso, eu queria só lembrar do melhor aplicativo de placar ao vivo do planeta, não só o melhor, mas também o mais rápido, o SofaScore, e eu já vi várias vezes as pessoas dizendo que recebem a notificação do gol antes do gol sair na televisão, o SofaScore precisou atrasar a notificação para poder a galera parar de receber a notificação antes. Então o link está lá na descrição do vídeo, mas se você tiver preguiça de clicar no link, tem o QR Code aqui para você cair direto e baixar o app, que é 100% de graça. Beleza? Eu vou deixar um pouquinho aqui enquanto eu falo sobre o assunto e aí você não tem o migué de dizer, ah, não vi, foi muito rápido, tá aqui, você escaneia aqui e cai lá direto, senão tem o link na descrição do vídeo. Então vamos lá. O Cuca, quando foi contratado pelo Corinthians, virou uma avalanche de reação de torcida, das próprias jogadoras do time do Corinthians, da opinião pública e o Cuca acabou não resistindo ao cargo e saiu. Saiu porque ficou insustentável para todas as partes. O Corinthians, ele claramente calculou mal a contratação do Cuca. E à época, eu lembro de ter gravado um vídeo sobre isso aqui no canal e tal, eu nunca fui contra, como eu não sou, das pessoas voltarem a trabalhar ou terem uma vida normal depois de cometerem um crime ou de errarem na vida. Eu não sou esse tipo de pessoa. Então, minha avaliação vale para N situações, inclusive para essa do Cuca. A questão nunca foi sobre o Cuca não trabalhar nunca mais. Ah, ele agora tem que ser um aposentado e vai ter esse rótulo a vida inteira. Não. O que as pessoas cobravam e que ficou muito claro durante muito tempo, quando esse assunto foi ignorado, e é um erro nosso, é um erro da imprensa como um todo, de ter deixado esse assunto morrer ou deixado esse assunto guardado. Então, o Cuca teve uma carreira gigante, o Cuca passou por vários clubes e realmente isso não tinha sido uma questão. O episódio Robinho trouxe vários debates, vários temas, várias discussões e acabou trazendo de volta o episódio do Cuca, que nunca tinha sido resolvido. Tinha acontecido um julgamento, uma condenação lá na Suíça, o Cuca não se defendeu e o Cuca, talvez porque o mundo era outro, tenha achado que não tinha problema nenhum ali. E ele nunca tinha sido confrontado com isso, passou a ser. E ao ser confrontado, no início, ele acabou lidando muito mal com esse questionamento. Num primeiro momento ele minimizou, num outro momento ele não falou a verdade, em um outro momento ele tentou ignorar, só que a coisa foi ganhando uma proporção que não dava mais para ignorar. E acho que o que mais se cobrava do Cuca era uma retratação de uma, quase uma dívida moral com o episódio. Porque, ah, o crime prescreveu, ah, lá na Suíça a legislação era outra, ah, mas ele nem se defendeu. Acho que a questão para as pessoas aqui não era essa. A questão era ele entender o que houve, reconhecer o que houve, falar abertamente sobre o que houve e tentar dizer, olha, eu sou outra pessoa, eu mudei, eu entendo o erro, eu entendo que o mundo mudou e tal. Que é, em parte, o que ele fez agora, numa coletiva, pós uma estreia pelo Atlético. E repito, eu não acho que ele não deva trabalhar, mas eu acho que ele deveria ter zerado isso e encarado este tema há muito tempo atrás. Talvez se ele tivesse feito isso lá atrás, ele tivesse seguido, tendo encarado aquilo e tendo, em parte, falando, ó, o que eu pude fazer sobre o tema, ou o que eu pude pagar, eu estou pagando. Até porque, de novo, o processo, ele prescreveu, o Cuca depois, quando ele tomou a pancada na ida dele para o Corinthians, ele falou, cara, eu preciso resolver isso. Nem que seja comigo mesmo, ou com a justiça suíça, ou com a opinião pública brasileira, enfim, mas ele não podia mais ignorar o assunto. Aí ele foi lá, tentou resolver e tal, e juridicamente tem N questões lá na Suíça que são diferentes aqui no Brasil, a garota não está mais nem vivo, então, a parada prescrever, enfim. Mas o Cuca sente que lá, juridicamente, está resolvido, mas aqui, moralmente falando, não está vivo. E ele precisou falar sobre esse assunto. E acho que falou coisas importantes, mas eu não acho que seja um pronunciamento histórico, porque, de novo, eu acho que falar sobre isso era quase uma obrigação moral do Cuca, e que veio com um atraso, assim, para mim, gigantesco, que prejudicou ele, claramente, claramente. E agora ele tentou, e ele tenta, e acho que ele está no direito dele de tentar se retratar. Todo mundo tem direito de se retratar, acho que todo mundo tem direito de reconhecer os erros, eu não estou aqui julgando o quanto ele mudou ou não mudou, o quanto ele está arrependido ou não está, para mim, esse não é o ponto. O ponto é que tem uma figura do tamanho do Cuca falando ali, publicamente, numa coletiva, praticamente no seu primeiro pronunciamento, no novo emprego, sobre esse episódio, eu acho importante. Mas não acho histórico, porque, de novo, eu acho que era quase uma obrigação. Então, tem uns trechos do que disse o Cuca, eu acho que ele falou coisas muito interessantes ali, que vale a gente ver. Tipo, ele ter escrito o pronunciamento, eu acho, eu acho muito justo, eu acho justo que ele tenha tido a ajuda da filha, da esposa, enfim, das mulheres da vida do Cuca, e aí eu acho justo que ele tenha citado a Amílio Lacombe, que já foi criticada aqui neste canal há um tempo atrás, e acho que ela tocou num ponto, numa coluna há uns meses, de que o episódio do Cuca não era sobre ele, é uma coisa que vai muito além. Por acaso, é o Cuca, mas fala sobre um episódio muito maior. E o Cuca até cita aqui, que escutou muitas opiniões e tem tentado entender o papel dele, eu acho que isso faltava, falta o Cuca e falta vários personagens do futebol, entender o seu tamanho, entender a sua representatividade. Também já falei sobre isso aqui no canal. A gente tem uma formação sociocultural que não ajuda, ela é deficitária, ela é problemática. Então, comparar a formação de um técnico, de um jogador, de um atleta no Brasil, com um cara nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália, não é justo. Não é justo, você tem IDH diferente, você tem formações diferentes, você tem coeficientes totalmente diferentes nessa equação aí. Mas ele cita, inclusive, a coluna da Amílio, e ele fala, né, ela disse que isso não era sobre mim, eu entendi o que ela quis dizer. E não é só sobre mim, ele tem razão, mas é sobre mim também. E ele também tem razão, ele é o personagem dessa história. Eu escolhi me recolher durante muito tempo, mas consegui seguir a minha vida enquanto uma mulher que passa por qualquer tipo de violência não consegue seguir a vida dela sem permanecer machucada, carrega o impacto para sempre. E isso é fato. A perspectiva do homem na história é uma perspectiva da mulher completamente diferente do episódio de abuso, de violência sexual. Não há comparação. Então, acho que o Cuca aqui é muito assertivo. O mundo do futebol e o mundo dos homens nunca tinha me cobrado nada. E aqui é um ponto muito importante. Realmente, o mundo do futebol, ele foi omisso, ele foi conivente. Ele ignorou esse episódio completamente. O mundo dos homens, né, que acaba sendo, em parte, durante muitas décadas, o mundo do futebol. E eu acho que... Mas o mundo está mudando e para melhor. E eu acho que ele tem total razão e realmente está mudando para melhor. Eu sempre falo sobre isso aqui. Não adianta eu ser um grande treinador, esposo, pai, avô e irmão, se eu não entender que o mundo é mais do que o futebol e que eu faço parte dessas coisas. Sim, ele faz. Eu enxergava os problemas, mas me calei porque a sociedade permitia que eu, como homem, me calasse. Esse trecho, para mim, é muito bom. Hoje, entendo que o silêncio soa como covardia. Tenho buscado ouvir mais, entender mais, aprender mais. Não só acho que soava como covardia, como soava como... Não é tudo isso. Não é tão grave. Eu não fiz. E ali, eu acho que era uma questão muito séria. Ignorar o ponto. E que não podia ser ignorado. Não posso mudar o passado. Muitos homens agora me escutam e são capazes de olhar para o passado para rever suas atitudes. Sabemos que o mundo é um lugar diferente para os homens e mulheres. Ele tem razão. Só que mudanças honestas e verdadeiras levam tempo. E eu espero muito que ele, de fato, esteja mudando e entendendo esses pontos. E que não fale isso só porque doeu no bolso. Porque o Cuca hoje vale menos do que valeu há um tempo atrás do ponto de vista de salário. A marca Cuca, a grife Cuca, ela foi extremamente abalada. Ela perdeu valor. E por isso, acho que ele tinha necessidade de voltar a tratar esse tema para tentar se reposicionar como homem, como esposo, como pai e como profissional também. A realidade tem que ser transformada para que o mundo seja um lugar mais seguro para as mulheres. O mundo do futebol ainda é um mundo de muito preconceito. Isso aí é evidente. Entendi que quando me cobram não é só sobre mim, que acho que é o ponto da Mille, é sobre a forma como tratamos as mulheres. E acho que isso vale para o campo, fora do campo, ao redor do estádio, na imprensa, em todos os cantos. Não estou falando isso como fala isolada para agarrar alguém ou da boca para fora. Se fosse assim, teria me manifestado antes. Falo isso de coração. E eu torço muito para que seja verdade. Mas, de novo, não acho que esse pronunciamento seja histórico. Eu acho que ele é importante. Eu acho que ele pode trazer outras figuras para o debate. Mas ele é um pronunciamento muito atrasado. No sentido de... O Cuca tinha de ter encarado isso muito tempo atrás. E aí o pronunciamento segue. Ele é muito bom. Ele é profundo. E tomara que ele atinja as pessoas. Mas, de novo, para mim, ele não é histórico. Eu acho que não dá para... O Cuca não é a vítima dessa história. Ele acabou sendo atingido, claro, mas por algo que foi feito lá atrás e que ele estava envolvido. E, de novo, ele não é a vítima nessa história. Mas também é sobre ele. Ele também esteve envolvido. Ele acabou também tendo prejuízos na história. Mas acho que é consequência do que ele fez lá atrás e do quanto ele ignorou tratar esse assunto por muito tempo. Então, que a gente não ignore mais algumas pautas e que os personagens do futebol se coloquem mais. De novo, o Cuca falou ali. Acho que o mais relevante para mim ali é isso. Ele não foi cobrado por nós nem pelo mundo do futebol. O mundo do futebol foi conivente. E aí não pode ser. Ponto. Não pode ser. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca mais.